Caroline está baixo, aqui está massa, baixinho, melhorando, alimenta, ok. Parece que aumentou, ótimo, aqui está bom. Perfeito. Então, vamos lá. Bem, eu mexei aqui nas configurações do meu computador para conseguir alcançar a melhor forma de chegar o som até vocês. Eu peço que, por gentileza, vocês verifiquem aí no computador de vocês para ver se dá para aumentar um pouquinho mais, ok? Porque, para mim, aqui eu já coloquei no volume máximo para conseguir chegar o som até vocês, perfeito? Isso. Está médio, para algumas pessoas aí estão ouvindo bem. Vamos lá. Resolvi ficar sem voz agora. Então, deixa eu aqui fazer nossas saudações iniciais. Eu gostaria de deixar, desejar um boa noite para todos pelo horário de Brasília, 21 horas. Pelo horário da Itália, são 2 horas da manhã. E como eu estou aqui na Itália, então, nesse momento, são 2 horas e 12 da madrugada aqui. Fiquei acordado até agora para conseguir conversar com vocês, para estar aqui com vocês nesse momento. Inclusive, tem pessoas aqui que já estão bem, estão em alguns países da Europa, que também estão participando da conferência e também estão no mesmo horário que eu, né? Perfeito, perfeito. Muito bem, obrigado aí pelo carinho de todos. Bem, eu vou agora tentar ajustar aqui ainda o som para ver se fica melhor para todo mundo, porque para mim... Deixa eu ver se tem alguma forma de ajustar melhor ainda. Deixa eu correr aqui os botões de configuração para ver se melhora um pouco, mas aqui para mim já consta que está no máximo. Estou tentando ajustar mais alguma coisa aqui. Muito baixo. Tá. Bem, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dar início à conferência, mesmo estando um pouco baixo para algumas pessoas, e a gente tenta transmitir a mensagem, tá? Porque para alguns está bom, para outros ainda está um pouco baixo, mas eu vou fazer o todo possível para que todo mundo consiga, pelo menos, ouvir um pouco mais do que a gente está conversando aqui. Perfeito? Beleza, então. Vamos lá. Vou dar aqui... Então, vou dar um disable chat um instantinho e vou começar. Sejam todos bem-vindos à nossa conferência de hoje, dia 2. Aqui para mim já é dia 2 de setembro, enquanto para vocês na América ainda é dia 1. Nós já estamos vivendo aqui o dia 2, então estou muito entusiasmado de estar algumas horas, trabalhando aí um pouco mais, ainda já 2 e 14 da madrugada aqui na Itália. E como todo mundo tem acompanhado aí nos vídeos que nós temos feito, que eu tenho postado pelo grupo, no Facebook, no YouTube, eu vim verificar, vim conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido a nível internacional por esta companhia que está aí ao lado, chamada Libertagia, um lugar confiável. Ou seja, uma companhia que já nasce global, já nasce a nível internacional. Esse nome Libertagia vem do italiano de liberdade agora e conquiste a sua liberdade e usando todos os critérios de expansão e desenvolvimento internacional, tanto a nível jurídico quanto a nível financeiro, ela usa uma série de sistemas e mecanismos que fazem com que ela consiga expandir a nível global. Então, é uma empresa que já nasce grande. Então, eu gostaria aqui de parabenizar você que está aqui aí pelo Brasil ou diversos outros países que estão aqui na sala nesse horário, nessa primeira nossa conferência. Não é uma conferência oficial, é só uma conferência para nós reconhecermos o campo, ou seja, identificarmos o que está sendo dito, o que as pessoas estão falando, como que elas estão vendo a Libertagia no mercado, como que algumas pessoas podem já se posicionar na empresa. Então, eu quero só confirmar aqui se estão todos me ouvindo, digite aqui no chat, que eu já vou avançando para as próximas telas. Digitem aí, por gentileza, confirmando. Perfeito, mascarenhas, marco, sap, aquele ainda não consegue nos ouvir. Isso, legal. Está um pouco baixo, eu já sei, mas vamos ter que ir para frente com o som baixo mesmo para algumas pessoas, está bom? Dia 3. Aqui está dia 2. Ah, é, dia 3, isso. É dia 3 de setembro. É isso aí, verdade. No meu computador é que está no horário de Brasília, que é 21h16. Isso, perfeito. Obrigado aí pelo feedback de vocês. O Antônio Letras está dizendo aqui que o som está baixo. Realmente, para algumas pessoas, o som está um pouco baixo. Mas vamos lá. Boa noite aí para a galera que está chegando. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, viu? Pessoas boas que eu já trabalhei em outros negócios que estão aqui presentes de novo nessa sala. Mas eu vou ser sucinto, vou ser rápido. Lembrando que não é uma conferência oficial, é uma conferência de conhecimento do campo, de conhecimento do que nós vamos fazer pelos próximos dias até oficialmente termos as conferências em ritmo diário. E eu pretendo já começar a fazer isso a partir da próxima semana porque eu ainda estou em viagem. É porque foram tantos pedidos de várias pessoas. William, faz uma conferência, faz uma conferência, faz uma conferência. Que eu falei, beleza. Então, tá. Eu vou fazer pelo horário de Brasília, às 21h. E aí, eu fico acordado até um pouquinho mais tarde, né? Até, no meu caso aqui, já dia 3, já de madrugada. Então, não tem problema. A gente pega e trabalha um pouco junto. Mas vamos lá. Eu vou avançar aqui algumas telas para eu ir explicando para vocês o que eu enxerguei. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu não estou aqui para dizer que, novamente, que é a melhor do mundo, o planeta é totalmente, 100%, incrível, maravilhoso, estupendo. Eu estou aqui para dizer para você o que eu, o William Gil, enxerguei em uma outra companhia, nesta nova companhia. Aí, recebi uma mensagem esses dias, foi muito interessante, que a pessoa dizia assim, William, por que sempre a última empresa é melhor? E eu respondi para ele, claro, óbvio, não existe empresa que se propõe a entrar no mercado para ser pior do que a antiga. Sempre uma companhia, ela tem o dever de ser melhor que a concorrência. Não existe empresa que entra para ser igual ou pior. Pode até ser igual, mas todas elas se propõem a fazer um trabalho melhor, diferenciado, criativo, diferente, que paga bem, que tenha um bom plano. Então, foi isso que nós fomos enxergar na Libertar. Você que está no Brasil, tem até visto os vídeos que eu tenho postado aí ultimamente, existe uma grande preocupação no que diz respeito aos negócios nacionais. Os negócios que nós fazemos pela internet, a nível nacional. Nós temos acompanhado aí um capítulo da história, um capítulo desse momento da indústria, onde algumas empresas estão sendo procuradas, investigadas, questionadas, algumas fechadas, porque tem que demonstrar algumas características que, dependendo do óculos, de quem estiver analisando, são características diferentes. Como assim uma empresa online consegue pagar tão bem? Como assim uma empresa que tem um produto X ou Y consegue fazer um excelente trabalho dessa forma? Como assim eles conseguem distribuir tantos bônus? E como, 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 e eles acabam enxergando só o que querem. Enfim, depois de assistir a isso tudo, de ver muito sofrimento, muitos amigos nossos decepcionados, inclusive agora há pouco eu estava falando com uma amiga minha no Skype, que ela falou, estou decepcionada. E eu falei, eu entendo você? Eu entendo, de coração eu entendo mesmo. Eu percebo que a decepção para algumas pessoas é muito grande. Olhando para isso, foi que eu, William Gil, comecei a buscar no mercado grupos, pessoas, empresas, em vários lugares do planeta. Não só nas Américas, como na Europa, como na Ásia, em vários cantos do mundo, até na África, olhando para negócios na África, para identificar. Não é possível. Será que em todos os lugares vai ser uma caça à bruxa? Será que em todos os lugares sempre vão olhar pelo, dizer, você está errado, agora você prova que é inocente? E aí foi quando nós conseguimos olhar para a Europa, ver uma outra dimensão de trabalho e encontrar a liberdade de ar. Percebemos que ela, primeiro, se estruturou, se organizou juridicamente. Então, ela é uma empresa internacional. Alguns perguntam, William, é uma empresa italiana? Não. Ela usa o nome italiano, uma pronúncia italiana. Assim como tem empresas no Brasil que usam nomes americanos. Então, ela usa esse som, Liberta Jack, que vem de liberdade agora, mas ela é uma empresa internacional, tem bases de operação, tem sistemas de suporte em vários lugares da Europa e até em outros países do mundo e está autorizada, estruturada para funcionar a nível global. Ok? E aí vão surgindo dúvidas que o pessoal vai me perguntando no caminho. Então, eles me deram aqui essas telas, inclusive está disponível no site, no libertadjá.it, para você fazer o download. Se você clicar lá no botãozinho de português, vai estar as telas em português. Se clicar no botãozinho de espanhol, vai estar as telas em espanhol. Se clicar no botãozinho de inglês, vai estar as telas em inglês. Por padrão, carrega as telas em inglês, que já é o normal. Mas tem lá espanhol e português para vocês. Quem aqui já fez o download da apresentação? Se fez em inglês, você pode reparar, lá tem um botãozinho para espanhol e tem um botãozinho para português. Clica lá no português que você baixa a tela. Agora, se você é bom no inglês e tem amigos em outros lugares que falam inglês, a empresa já se preparou para operar nas três línguas. Inglês, espanhol e português, que ela considera que tem um raio maior de alcance. Então, estou vendo aí, o pessoal já baixou, já baixou. Isso, perfeito. Sugiro que você baixe essas telas e tenha aí no seu computador. Backoffice está em inglês. Isso aí, tem que estar mesmo, porque o maior número de pessoas no mundo falam inglês. Isso, lindo, perfeito. Show de bola. Muito bom, muito bom. Então, você que ainda não baixou, sugiro que você pegue lá no no libertadjap.it o seu conjunto de telas, tá bom? Bem, e aí você poderia perguntar assim, então, William, ok, o que você entende por proteção de patrimônio para conseguir analisar uma companhia como essa e dizer que ela tem alguns atributos diferenciados ou fez algumas coisas diferentes ou melhores que outras? Bem, amigos, durante esse período, do início, do final do ano para cá, eu comecei a me envolver muito com esse assunto de proteção de patrimônio. Conhecer melhor como que pessoas que são milionárias, que são bem-sucedidas, conseguem proteger o seu patrimônio. Entra crise, sai crise. Entra guerra, sai guerra. Quebram bancos, quebram países, mas muitas famílias continuam com o seu patrimônio intacto. Então, o que eles fazem? Como eles fazem? De que maneira eles conseguem cuidar para que as coisas, o seu patrimônio não seja quebrado? E aí, com isso, nós fomos descobrindo como isso é feito no mundo todo, tanto a nível patrimonial, financeiro, e como que as empresas podem usar isso a benefício delas. E a Libertar foi uma dessas que adotou esses critérios. Lá na frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque a empresa se propõe também a ensinar você, que chega a um determinado nível, como também usar essas leis, que são leis dos milionários, para proteger o que você vai ganhar. Então, a missão dela, criar soluções de internet que resolvam problemas cotidianos, desenvolver ações e projetos sustentáveis, criando um lugar mais útil, mais livre, e principalmente, mais confiável. E eu senti dentro da companhia, dentro do grupo, dentro da diretoria, dentro do pessoal que cuida da comunicação, que faz esse designer, que cuida do site, que todos eles fazem uma única pergunta, que é quantos benefícios, nisso que nós estamos produzindo, vamos conseguir levar essas pessoas, vamos conseguir transmitir para as pessoas. Então, quantos benefícios nós vamos conseguir entregar através de um novo aplicativo, ou através de um novo sistema, ou através de um novo software, através do que for. Mas como que nós vamos fazer isso? Essa é uma preocupação constante da equipe. E eu gostei muito de visualizar isso, de enxergar isso dentro do sistema, de ver que existe essa vontade interna de realmente ter algo funcional. Não ser uma empresa que lança um portal onde as pessoas não conseguem nem logar, ou as pessoas não conseguem se cadastrar, ou as pessoas não conseguem atender seus clientes, ou enfim, ter N problemas. O sistema, as pessoas dentro da empresa se perguntam, como fazer? Como que eu faço? Como que dá para melhorar? Ou como que dá para fazer isso aqui ser mais útil ainda para esse grupo de usuários que pretendem usar isso aqui? Então, esse é o objetivo claro desse. Eles se perguntam isso o tempo todo. Então, com isso, começou a se organizar essa ideia da LibertaJar. Uma empresa global que fornece aplicativos, serviços online, e muitos desses aplicativos, de centavo e centavo, eles vão gerando as bonificações da empresa. Aí alguns se perguntam assim, mais o Irian Gil. Beleza. Então, qual é o produto ou serviço dessa empresa? Na verdade, alguns até fazem a pergunta mais inteligente ainda. Qual é o objetivo comercial dessa empresa? Eu te respondo agora. Ela simplesmente quer atuar na mesma linha que o Google e o Facebook. E como que eles fazem isso? Como que o Google ou o Facebook ganham dinheiro? Se você reparar, eles não te cobram nada para você pesquisar. Ou o Facebook para você ter uma conta. Aí você tem a sensação de que está usando aquilo dali gratuitamente. Só que o Google ou o Facebook, o que eles fazem? A intenção é ter muitos usuários. Muitos usuários. Muitas pessoas usando o aplicativo. eles não vão fazer com que você venda o serviço. Eles vão fazer com que você use o serviço. E tendo um volume X de pessoas usando o serviço, eles conseguem gerar publicidade. O Facebook tem todos os seus dados, sabe tudo sobre a sua vida, sabe o que você faz no dia a dia, quem são seus amigos, sobre o que você mais conversa. Eles pegam essas informações. E lá na sua página no Facebook, sempre vai aparecer uma propaganda sobre aquilo que você mais gosta. Por que será? Porque eles ganham dinheiro com isso. Muito bem. O que a Libertad já criou? Ela criou o que ela chama de Live Inbox. O Live Inbox é um lugar confiável, onde lá dentro, é como se você... Fazendo uma comparação muito simples, esse, por exemplo, o Macbook. O Macbook ou o Mac Air, que muitas pessoas têm aí, mas muitos não têm, uma grande maioria não têm, porque é um computador caro, tem um valor, mas muitos gostariam de ter. Então, o objetivo do Live Inbox é ser um Macbook no seu computador. Ou seja, você vai abrir um portal, lá dentro vai ter um design muito bonito, até muito próximo. O objetivo da companhia é ser muito próximo do que existe no Macbook, onde você vai ter os ícones e ali vai ter tudo o que você gosta de usar. As suas redes sociais, as suas listas de amigos, o seu shopping virtual, as suas senhas, os seus arquivos secretos que ninguém pode mexer ou que tem que ficar bem guardados, a sua lista de chats, a sua lista de amigos, os seus sites favoritos, os seus docs importantes, vai ter ali uma... Vai ser adicionada uma sala de conferência para que você possa conversar com seus amigos. Então, tudo isso, até algum serviço parecido com o Skype para que você possa se comunicar, ou seja, reunido em um lugar só. E aí você poderia perguntar, Willi, mas eu já tenho isso tudo. Mas essa é a ideia. Nós já sabemos que você já tem isso tudo, só que tudo espalhado, tudo separado, tudo solto. E o Live Inbox reúne isso. Essa é uma ideia tão bacana, tão legal, que já tem até empresa copiando. vieram me chamar esses dias, Willi, Willi, copiaram o Live Inbox. Eu falei, não tem problema, coisa boa é assim mesmo, que copiem coisa boa, em vez de copiar coisa ruim. Está na hora das pessoas e dos negócios serem negócios bons. E aí o Live Inbox, então o que é o Live Inbox? É uma reunião de tudo aquilo que as pessoas usam no seu dia a dia. porque ninguém aqui vai deixar de usar o Facebook. Ninguém aqui vai deixar de usar o Twitter. Ninguém aqui vai deixar de usar os serviços que normalmente você já usa. Os e-mails que você já tem. Só que agora, é reunido em um único lugar. Ok? Até aqui, até esse momento, alguma dúvida? Digite aí no chat, por gentileza, só para que eu possa ter certeza que vocês estão acompanhando direitinho, estão entendendo o raciocínio da empresa. Vamos lá, interaja aqui comigo, por gentileza. Beleza. Perfeito. Muito bom. Gente, aqui no hotel tem o pessoal falando português. Eu não sei, eu não sei. Deve ser em algum quarto que tem algum português aqui. Muito bem, muito bem. Obrigado aí pelo feedback de vocês. Agora, vamos lá. Deixa eu dar um clear chat. Aí, vou avançar, vou para a próxima tela. Vai carregar aí para vocês daqui a pouquinho. Que é o... Agora sim, eu vou falar do sistema comercial da empresa. Tá? O sistema que vai gerar... É um sistema de premiações a nível global que vai funcionar em alguns países. A empresa vai conseguir entregar os produtos. Em outros, para quem ganhar, ela vai entregar o bônus. O valor do produto. Então, ela está vendo uma lista de países que deve divulgar nas próximas semanas que a gente vai conseguir entregar o produto do ganhador. E aquela pessoa que ganhou, mas está fora dessa lista, ela pode receber o valor do produto. Então, como é que vai funcionar isso? Vocês vão ver aí uma tela, vai carregar para vocês, que é isso que nós chamamos de troco de bala. O troco de bala, no Brasil, não sei se também em Portugal, quer dizer algo muito barato. É um troco de bala. Só que a companhia já até atualizou esse nome. Agora vai se chamar... Jack Giffith. É onde... É um sistema de presentes online. Ou seja, um sistema de rifa online. Não tem aquelas rifas do seu vizinho quando ele rifa uma churrasqueira ou uma bicicleta, pega 25 números, distribui lá esses 25 números, ele ganha três vezes o valor da churrasqueira, alguém ganha a churrasqueira e ele entrega a churrasqueira e fica com lucro. Então, basicamente, o troco de bala é um sistema de rifa online. Ou seja, todas as pessoas vão poder comprar um ticket de uma TV. Por exemplo, essa que aparece aí. E aí vai ter lá um número X de participantes onde aquela TV vai ser sorteada amanhã, meio-dia. Então, todo mundo que ele clicar ali vai se inscrever para poder concorrer àquela TV. E vai ser sorteado dentro daquela lista. Se tiver 10 pessoas na lista, entre esses 10 alguém vai ganhar. Se tiver 100, entre esses 100 alguém vai ganhar. Se tiver 50, esses 50 alguém vai ganhar. Então, toda semana vai ter tablet, vai ter iPad, vai ter iPhone, vai ter câmera, vai ter maquiagem para as mulheres, bolsas, enfim. Vai ter N produtos diferentes onde você, com os seus tickets que você recebe na compra do seu pacote, você pode clicar lá e concorrer ali. Pode ser sorteado. Então, vai ter semanas, vai ter moto, vai ter semanas de TV. A intenção da companhia é pelo menos uma vez por mês conseguir, ou a cada dois meses conseguir adicionar um carro ou uma casa para ser sorteado também. Então, você imagina em algum lugar do mundo alguém ganhar uma casa ou ganhar um carro dentro de uma rifa online. Então, esse vai ser o mecanismo que nos próximos dias já vai estar disponível, já vai estar disponível nas próximas semanas, até no lançamento da empresa ela já pretende estar com isso funcionando. Como eu disse, para alguns países que adotam esse modelo, permitem esse modelo perfeito. para outros que não permitem, como ela atua a nível global. Então, tem países que não autorizam esse sistema de rifas. O que ela vai fazer? Se você ganhou, ela vai ter um meio legal de mandar o bônus, o valor para você do produto que você ganhou. Ok? Tudo em dólar. Essa companhia só trabalha com dólar. E aí, o que vai acontecer? Vai ter muita gente em vários lugares do mundo que vai fazer rifa, vai fazer venda direta disso aqui. Vai pegar, comprar rifa para mãe, para irmão, para tia, para sobrinha, vai lá chegar na casa da tia, tia, me dá aqui 50 reais, você concorre aqui uma rifa dessa TV. Então, vai ter várias pessoas em vários lugares do mundo que vão usar isso até para comercializar. Foi muito engraçado que eu tive esses dias com o pessoal. Eles falaram assim, nossa, só isso aí eu vou ficar rico, eu vou vender muito ticket do troco de bala. Eu achei muito legal isso, essa dinâmica, esse raciocínio de querer trabalhar para poder comercializar e querer vender e querer passar para os amigos do trabalho e para tudo quanto é canto. Porque é rifa. A rifa é uma coisa que nós já fazemos desde criança, já fazemos em casa, na escola, em vários lugares. Agora, uma outra tela que vai aparecer para vocês que me chamou muita atenção é o plano de carreira de vendedor. E você olha assim e pensa, peraí, William Gil, plano de carreira para vendedor? Como é que é isso? Simples. Todas as companhias hoje estão preocupadas em ter um sistema de publicidade para quem não quer vender nem patrocinar ou ter um plano de carreira de compensação onde o cara vai chegar a diamante, a embaixadora e por aí vai. Mas, normalmente, elas não têm um plano de carreira para quem gosta de vender. Para quem gosta de vender, só faz volume, mas o cara não tem um plano de carreira, não tem um pino, não tem um reconhecimento, não tem um prêmio, não tem nada. Então, essa companhia resolveu esse problema. E como que ela resolveu? Criou esse plano de carreira para quem quer distribuir os aplicativos, distribuir os serviços a nível nacional ou internacional. Então, conforme a pessoa for acumulando classificações semanais, semestrais e anuais, ela vai tendo os bônus, vai tendo as bonificações. Lembrando que essas próximas duas telas que eu vou mostrar aqui é para quem gosta de vender. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as telas para quem gosta de trabalhar em casa pela internet. E, por último, as telas que mostram quem gosta de fazer rede, aquele pessoal agressivo, que trabalha muito, que faz a rede crescer e vai embora. Muito bem. Então, vamos lá. Vão ter quatro classificações. A classificação júnior, a classificação sênior e a classificação master. A classificação júnior é quando a pessoa está batendo por quatro semanas consecutivas a meta e ele já ganha o celular Android. Aí, depois, ele vai para a classificação seguinte, que é a sênior, é onde ele já pode ganhar um carro. Isso só fazendo vendas. depois vem a classificação seguinte, que é a master, é o top, que aí ele já ganha uma casa. Então, são as classificações para quem quer vender. E tem o PIN de reconhecimento e tem o treinamento específico de liderança só para quem se dedica a trabalhar com isso, a trabalhar com as vendas. Então, para você que, de repente, conhece, tem aquele grupo ou é seu estilo trabalhar com vendas de aplicativos, softwares, tudo pela internet, ou pessoa a pessoa, ou um a um, fique atento. Talvez você consiga ter uma boa bonificação usando esse sistema. E aí fica bem interessante, você já gera uma bonificação maior. Deixa eu agora desabilitar aqui o chat direitinho, se estão conseguindo me ouvir. Eu peço desculpas por causa do som e por causa da lentidão das telas. Eu estou no hotel aqui na Itália e provavelmente esteja não a melhor forma de trabalho, mas a necessária. Vamos lá, está legal, está excelente, perfeito, muito bom, som ok. Show de bola. Vai ter rifa sim, Ed, vai ter sim. Vender o quê? Os aplicativos, os softwares que eu falei agora há pouco. Isso. Vamos lá. Som baixo, fica tranquilo, né? Perfeito. Vamos lá, então deixa eu desabilitar aqui um instante. Uma outra questão que, vamos lá, clear chat, pronto, continuando. Uma grande preocupação que eu não sei se é a preocupação dos amigos de vocês, mas é a dos meus amigos, que eles normalmente perguntam assim, William, eu vou perder dinheiro se eu entrar nesse negócio? Acontece isso com vocês, amigo? Digita aí no chat por gentileza. É o que sempre acontece comigo, sempre alguém vem me perguntar, eu vou perder dinheiro? Eu vou conseguir recuperar o meu dinheiro? É uma preocupação de todas e você fica muito aliviado quando você consegue dar uma resposta para ele assim, olha só, perder você não perde, mas você consegue pelo menos recuperar e gerar mais bônus dependendo do trabalho que você fizer junto à companhia. Não é? Isso. Muitas pessoas perguntam, não é? Perfeito, perfeito. Então, é tenso, como o pessoal colocou. isso mesmo, acontece. Então, muitas pessoas têm essa preocupação e você fica muito aliviado quando você pode mostrar um projeto para elas dizendo assim, olha só, perder você não vai perder. Aqui o que vai acontecer é você recupera aquilo que você comprou do seu pacote e pode ganhar mais dependendo do trabalho que você fizer, porque você pode vender, você pode comercializar, ou você pode fazer publicidade pela internet, ou você pode fazer rede. Então, qualquer uma que você escolher para trabalhar pode realmente retornar para você aquele valor que você usou no seu pacote, que você comprou no seu pacote. E como é que funciona isso então, William Gil? Como é que eu vou, eu já entendi que eu posso trabalhar com os aplicativos que vão ser disponibilizados pela empresa, para quem for fazer venda, e eu posso agora também trabalhar com a publicidade e fazer rede. Beleza, eu vou te mostrar como que é isso. Primeira coisa que você vai ter que fazer é se posicionar, se cadastrar, você tem que pegar com a pessoa que você trouxe até aqui, que você veio conversando, ou que te mostrou como é que funciona o projeto, ou do vídeo que você viu, enfim, você tem que pegar um link de cadastro, alguém, você tem que se cadastrar através de alguém, porque é um sistema de indicações, que nós já conhecemos muito bem, é aquele sistema de indicações, que é o marketing em níveis. Perfeito, uma vez que você se cadastrou, vai ter lá os campos de cadastro no libertajar.it, normalmente as pessoas se inscrevem gratuitamente e depois fazem o upgrade, ou logo de imediato já fazem o upgrade. Mas essa também foi uma outra questão que me atraiu muito, porque eu observei a preocupação dessa companhia em dar uma oportunidade, inclusive, para aquelas pessoas que não têm muito dinheiro, ou para aquelas pessoas que tiveram seu dinheiro travado em alguma empresa, porque a empresa foi fechada. Vocês conhecem pessoas assim, que ou o dinheiro dela ficou preso, porque a empresa foi fechada, ou porque ela perdeu mesmo o dinheiro, ou porque a empresa deixou de pagar o que ela pagava para estar pagando muito menos hoje. Quem conhece? Várias, né? Pois é. Então, olha só, uma vez que você conhece pessoas que muitas vezes se encontram ou se encontravam nessa situação, como que a companhia fez para resolver? Ela pegou e criou o cadastro free, onde ela permite que você, isso, o pessoal colocando ali, conheço muitos, conheço outras, acontece, né? Perfeito, deixa eu dar um disable chat aqui um instantinho, dar um clear chat, vamos lá, obrigado aí pela interação de vocês, viu? Obrigado mesmo, vamos lá, eu gosto, gosto muito de interagir com o pessoal. Então, vamos lá, como é que a companhia, como é que a Libertad já resolveu esse problema? Ela criou o box grátis, o box bronze, onde a pessoa tem acesso ao Live Inbox, tem o cadastro dela por um ano, pode fazer vendas diretas e tem os ganhos e bônus. Mas espera aí, Willian, ela começou de graça. Pois é, a empresa entende o momento do mercado. E o momento do mercado é um monte de gente preocupada, um monte de gente assim, com dinheiro travado e com dinheiro que antes pagava x, hoje paga menos 2x, né? Então, o pessoal fica preocupado, como é que vai resolver agora? Como é que faz? Então, entra, pode iniciar gratuito e fazer o upgrade mais à frente em até 60 dias. Então, ela tem os serviços do Live Inbox, armazenagem, site publicitário, espaço publicitário, campanhas publicitárias, tudo isso, todos os serviços do sistema e se ela patrocina 15% de bônus equipe e liderança. Opa! Olha aí! 1% do ganho variável até a sexta geração. Geração é diferente de nível, depois nós vamos ter treinamento específico explicando o que é isso. E 2% da ativação mensal até também a sexta geração. Olha só, olha que interessante. A empresa, como ela atua a nível global, o Brasil em especial está muito bem. É que quando a gente olha para nível global tem países que estão muito ruins. Países em vários lugares do mundo que o povo não tem dinheiro, mas tem determinação, tem garra, tem vontade, quer trabalhar. Toda largatixa conhece um jacaré. Já ouviram esse ditado? Então, às vezes, você dá aquele caboclo que você acha que não conhece ninguém, ele conhece um monte de gente que tem condições. Então, ele entra gratuito, começa a trabalhar, às vezes, entra pessoas que compraram um pacote avançado, já entraram bem. Então, essa pessoa que ela tem, já 15% de bônus de equipe de liderança, 1% de ganho variável, mas 2% da ativação mensal até a sexta geração. A pessoa já começa a ganhar os bônus. Ainda tem o pacote de publicidade, que ele vai começar a fazer uma atividade, que a companhia vai estipular um conjunto de atividades diárias para ele executar, que vão estar disponíveis no lançamento da companhia, que é no dia 12 de outubro, que ele vai gerar também os bônus semanais. Ok? Agora, tem aquele pessoal que já quer pegar mais arrojado, que é mais profissional. Ele vai entrar no box prata. Então, ele pode entrar com bronze, fazer upgrade, já pode iniciar já de uma maneira rápida no pacote prata. 899 dólares, tem todos os serviços, live inbox, contrato de um ano, vendas diretas, ganhos e bônus. 20% de bônus, equipe e liderança, 20%. 20%, eu estava conversando com um líder amigo meu, que o cara era um bam, bam, bam aí, inclusive é muito conhecido, se eu citar o nome aqui, todo mundo conhece, ele falou assim, nossa, mas eu só ganhava de 10% a 15% na empresa X que eu trabalhava. Aqui no seu prata, ainda nem vi o restante, no seu prata já ganho 20%. Pois é, no prata já ganho 20%. 2% de ganho variável até a sexta geração, mais 4% de ativação mensal até a sexta geração. Já foi para 4%. Isso por um ano. E ele fazendo a publicidade diária, fazendo a publicidade diária, vai gerar também o bônus semanal, que é uma média de, deixa eu ver se eu puxo aqui na memória, é uma média de, eu vou puxar na memória, eu acho que é 100 dólares semanais. Eu acho que, eu vou confirmar direitinho para confirmar para vocês, tá? É quase, se não for 100 dólares, é quase 100 dólares, mas de qualquer forma, é variável. A gente já quer deixar claro aqui que todos os bônus são, aliás, todos os bônus não, os bônus pela publicidade são variáveis, ou seja, a companhia recebeu aquele dinheiro, ela compartilha esse dinheiro pela publicidade que foi gerada, pelo serviço que foi gerado. E assim, pessoal, não vai ser postar um anúncio e pronto, não vai ser. Já ficou mais do que comprovado, mais do que comprovado que você postar um anúncio por dia na internet em um site classificado, fabricado pela empresa, isso não funciona. Nós já tivemos experiências suficientes em relação a isso, né? Precisamos de mecanismos mais eficazes. Nesse momento, os programadores da companhia a nível internacional estão debruçados sobre a mesa pensando num conjunto de atividades, de aproximadamente 10 atividades por dia que fazem a companhia gerar esse bônus variável e cria uma média de bonificações semanais para os afiliados, ok? Então, William Gil, qual é a diferença do bronze e prata? Bronze gratuito, prata 899, já tem um bônus maior e 20% de bônus de liderança, 2% de ganho variável, 4% até a sexta geração. Perfeito? Vamos lá. Vou avançar, vou chegar aqui na próxima tela, no ouro. Olha o ouro aí. O ouro é o maior pacote? 1.499 dólares. Aí as pessoas me perguntam, William, eu posso comprar vários pacotes por CPF? Sim, a empresa vai liberar isso nos próximos dias, mas durante um determinado tempo, é um período limitado de tempo, onde as pessoas vão poder comprar vários pacotes em um único CPF. Ela vai estipular um teto, um limite, e vai estipular um período. Depois desse período, vai ser só um pacote por CPF. Então, box ouro está aí, 1.499 dólares, tem todos os serviços, live inbox, um ano, vendas diretas e ganhos, e olha quanto ele alcança no binário. 30% na perna menor, bônus de equipe liderança, 2% de ganho variável, 6% da ativação mensal até a sexta geração. Algumas pessoas me perguntam, William, então está, então para eu estabelecer aqui meu raciocínio a nível de comparação, posso comparar? Então está, então vamos comparar. Deixa eu dar aqui nomes. Eu não gosto muito de fazer isso, mas deixa eu dar nomes. Porque muitas pessoas que estão conosco hoje eram grandes membros da Bebom, por exemplo. E eles perguntam, então vamos comparar. Quanto eu vou ganhar aqui em comparação a Bebom? Um pouquinho mais que a Bebom. William Jus, você é doido? Não, é isso mesmo. Pelas contas, pelos cálculos, é um pouquinho mais, igual a um pouquinho mais que a Bebom. Então olha só, o que você tem que fazer? Se posicionar. Digita aqui para mim no chat hoje, para você, qual é o seu melhor pacote? Prata, ouro, bronze, depois faz upgrade. Digita aqui para que eu possa ir acompanhando, entendendo. O box ouro, por exemplo, vai te dar aproximadamente 100 dólares semanais. O prata, se não me engano, é 50 dólares semanais, 40 ou 50 dólares semanais. Isso. E o ouro, são aproximadamente 100 dólares semanais, variáveis, variáveis, conforme o que você está sendo feito, o que está sendo feito em publicidade. Isso, isso aí. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Perfeito, John, começa com bronze. Isso, perfeito. Eu não estou falando mal, Márcio Ávila, estou falando bem, pelo contrário. Aí entra a questão da ética, se eu estivesse falando mal. Ok? Perfeito. Perfeito, perfeito. É, beleza. Então vamos usar aqui exemplos positivos, não vou usar exemplos negativos de empresas que pagavam X e hoje pagam menos 2X, tá bom? Vamos manter o nível, vamos subir o nível aqui, tá legal? Vamos lá. Então você tem bronze, prata, ouro. O que você tem que fazer é pegar o link da pessoa que você trouxe até aqui, se cadastra, já define o pacote que você quer junto com ela e vamos que vamos, já começa. Próxima tela, vai carregar aí para vocês. Eu quero hoje fazer essa conferência bem tranquila, bem calma, você pode ver que não estou correndo, porque eu quero ir tirando as dúvidas das pessoas, eu sei que pessoas vão ter dúvidas, vão me procurar no Skype, podem me procurar, às vezes eu posso demorar para responder, mas respondo, vamos fazer as reuniões presenciais também, nesse momento eu estou na Itália, volto para o Brasil na semana que vem, que eu quero acompanhar tudo direitinho aqui para que eu possa levar informações concretas aí para vocês, tá? Vamos lá. Sua contribuição, a sua contribuição ela só vai começar a partir do momento que você decidir que você quer sacar o seu bônus da rede. Quando você decidir quer sacar o seu bônus da rede, o binário que a gente chama, aí você tem que contribuir, não tem jeito, tá? É a sua contribuição com a companhia, a companhia está criando uma grande comunidade de pessoas que utilizam os serviços. Então, vamos lá, o box bronze vai pagar 50 dólares quando ele for sacar da rede, o prata 75 e o ouro 100. Perfeito? A companhia também não fica com esse dinheiro 100% para ela porque ela pega uma parte desse dinheiro, você vai ver mais à frente e já paga um outro bônus também. Então, o dinheiro que vem e volta para mundos afiliados, ele vem e depois volta para quem merece. É o processo de merecimento, não distribui para sempre para todo mundo, tem o processo de merecimento, ok? Muito bem. E tem as bônus de venda direta. Tem o box bronze, 5%, prata, 7%, ouro 10%, quando você faz venda direta você ainda recebe essa porcentagem do valor da empresa. E o de indicação direta, olha ali, quando você é bronze e cadastra um prata, a companhia pega uma parte ali do valor do pacote e dá de bônus para você 30 dólares. Quando você cadastra um ouro, 50. Olha que bonito. E o prata? O prata você ganha 40 dólares quando ele cadastra outro prata e 70 dólares quando cadastra um outro ouro. bonito, né? E quando você é ouro? Quando você cadastra um outro, o prata é 60. E quando você cadastra um outro ouro, 100 dólares. Dobra as bonificações, né? Entre o bronze e o ouro dobra as bonificações. Então, assim, eu quero deixar claro aqui que a companhia ela decidiu não fazer nada diferente. Ela não precisa bater no peito e dizer nós criamos algo inovador. Não. Ela não precisa dizer isso. Ela simplesmente pegou o modelo do mercado tradicional que é um gerente de um banco, por exemplo. Ele ganha porque tem mais pessoas comprando pacotes de serviço do banco. Ele ganha mais bonificação. O gerente de uma empresa de calçados, uma loja de calçados, ele ganha mais bônus porque está vendendo mais calçados. E uma pessoa que trabalha com a Libertad J. Ele ganha mais bônus conforme ele vende mais pacotes. então a companhia pegou esse mesmo modelo do mercado tradicional e implantou no seu sistema só que distribui em vários níveis. Ok? Então a proposta da empresa é fazer algo diferente melhor do que já existe. Uma empresa inteligente movida por uma causa que beneficie. Qual é o benefício? Lembra daquela pergunta que eu falei no início? Qual é o benefício? Que é gerar liberdade financeira. Então ela se preocupa com a durabilidade e proteção do negócio. Muitas pessoas perguntam William Gil e o Ministério Público no Brasil por exemplo ou a SEC nos Estados Unidos e se eles olharem para essa empresa a empresa não está sobre a jurisdição da América de nenhum dos países da América. Ela está protegida juridicamente conforme as orientações que eu dei para eles que eu conversando com eles mostrei fizemos tudo pegamos encontramos pessoas especialistas a nível internacional no mercado que junto conosco orientando mostrando aí quando eu vi que estava indo bem estava indo legal percebi opa esse pessoal é um pessoal bacana um pessoal robusto os mesmos erros eles não vão cometer podem surgir outros eles se aprimorarem no caminho mas os mesmos erros de empresas do Brasil ou dos Estados Unidos essa aí ela virou a página enterrou e bola para frente então nós chamamos isso de um lugar confiável ou seja você pode dormir hoje se cadastrar dormir hoje tranquilo sabendo que a empresa vai estar lá eu sei eu compartilho o sentimento de alguns que a preocupação é será que eu vou dormir minha empresa vai estar lá amanhã né e aí eu sei o que é isso eu sei o que é dormir preocupado assim como eu sei também o que é dormir tranquilo porque nós sabemos que a empresa vai estar lá no dia seguinte vai pagar os bônus direitinho você vai poder se cadastrar vai poder fazer seu trabalho vai poder gerar suas bonificações tudo normalmente sem nenhuma dificuldade até então deixa eu liberar o chat aqui um instantinho até essas telas aqui que eu estou passando com muita calma muito tranquilamente alguma dúvida alguém quer fazer alguma pergunta até esse ponto até esse momento digita aqui no chat por gentileza vamos interagir vamos lá Anderson Barreto perfeito Márcio o som está baixo realmente desde o início da conferência a gente está com alguma questão aqui no hotel parece que está baixo pouco mesmo Carlos não dúvidas ok early ok como recebemos vou falar sobre isso também Ricardo Oliveira como será o binário já falei vai pagar da menor perna até 30% se você for ouro Ed William pergunta pode fazer sozinho sim como já falei também tem o bônus por publicidade na hora de se cadastrar bota o CPF ou RG é RG é identidade que é a nível internacional isso William o pacote bronze também vai ter um bônus semanal é vai ter uma média de bonificações sim Chelsea dá para fazer sozinho isso precisa de um link de cadastro é só você procurar a pessoa que trouxe aqui tá bom é o ARIO é isso não sei pagamento mensal isso olha que legal sustentabilidade ali perguntando né vou falar sobre isso também a contribuição é por saque o Stênio pergunta a contribuição é pela pela validação do mês você validou o mês quando você paga a partir dali você saca durante aquele mês o binário isso William quer dizer que pagamento de comissões será através de novas adesões vamos lá olha aí que pergunta interessante gostei muito da pergunta da Raica que está ali 18 anos se ela tem essa idade mesmo foi uma pergunta super inteligente William quer dizer que as comissões vão ser através das novas adesões vamos lá se você entra na Herbalife e aí você chega na casa do seu vizinho né eu estou dando um exemplo me permitam aqui citar o nome de uma empresa que é extremamente famosa que inclusive eu uso os produtos tá você chega na casa do seu vizinho e oferece o produto pra ele ele compra beleza você ganha comissão né assim Raica se eu vendo sapatos eu vou lá vendo sapatos pro cliente vou gerar vou gerar comissão se eu vendo não é por cadastro é por venda se eu vendo né quando a gente usa o termo venda é porque você você que é afiliado quando está cadastrando alguém pra usar o serviço da empresa essa não deixa de ser uma venda mas é uma venda onde não houve ali aquele todo aquele esforço ou trabalho de um comerciante né não houve esse jogo de cintura ou ter que ter técnicas especiais nada disso mas quando o que que nós somos da companhia nós somos clientes todos nós somos clientes que usamos os serviços e publicitamos né fazemos trabalho de marketing quando através de você existem outros clientes né associados ou afiliados a empresa vai repassar pra você uma bonificação porque vieram através de você isso é em qualquer lugar do mundo que trabalha com multinível perfeito Raika espero ter respondido sua pergunta vamos lá deixa eu continuar aqui deixa eu dar um clear chat eu gostaria de responder todas as perguntas mas eu tenho que escolher algumas aqui pra cada tempo tá plano de carreira agora vamos chegar naquela parte onde nós vamos falar como que as pessoas que fazem rede ou seja aquele exemplo que eu dei aqui pra Raika né se você tem muitos clientes consumidores desse serviço maior vai ser suas bonificações e aí você tem um plano de carreira ou seja um plano de crescimento dentro da companhia e aqui ela resolve um outro problema primeiro ela resolveu o problema das pessoas que queriam vender e não eram reconhecidas né não tinham reconhecimento só tinha dinheiro né mas não tinha o reconhecimento não tinha PIN não tinha uma premiação não tinha nada de especial né segundo ela resolveu o segundo problema que era dos cadastros todo mundo só podia entrar em várias empresas se comprasse um pacote então aqui já é gratuito e eu fico feliz porque várias outras empresas já copiaram esse modelo e eu acho bom coisa boa tem que ser copiada e terceira questão como fazer um plano de bonificações um plano de marketing ser eficiente vamos lá ela criou o PGE que é um controle interno de pontos onde cada 3 dólares dos pacotes que são que os nossos afiliados consomem um ponto é gerado perfeito você vai entender como é que esses pontos são somados nos nossos treinamentos vamos ter treinamentos nas próximas semanas onde vamos explicar passo a passo como que funciona isso então se você quer chegar a rubi acumulou 70 mil pontos você tem o PIN de rubi e um treinamento especial da escola de líderes e aí já está ganhando uma bonificação considerável ali eu vou perguntar depois lá pro pessoal que deseja uma matemática desse plano quanto que em média ganha um rubi o esmeralda diamante para colocar aqui para vocês em média uma variável depois vem a qualificação de esmeralda acumulou ali aquela pontuação já tem o PIN tem uma escola de líderes que já é um treinamento especial e um kit empreendedor que é um ultrabook com um mini iPad para que a pessoa possa já fazer de maneira forte o seu trabalho e um fundo de participação nas mensalidades ela tem uma cota de participação em um pool especial onde a empresa pega uma parte das mensalidades coloca ali e todo mundo quer esmeralda ou diamante essa pessoa consegue participar desse fundo das mensalidades só esmeralda ou diamante o diamante já tem duas cotas e ele já vai ter o PIN um anel de ouro específico do nível de diamante e o retiro de milionários esse aqui é um ponto extremamente importante desse plano presta atenção aqui presta atenção comigo quem aqui já ficou rico pobre rico pobre rico pobre ou já viu um amigo ficar rico pobre rico pobre rico pobre ou um colega de multinível que ficou rico pobre rico pobre rico pobre quem já viu esse tipo de situação eu vou explicar que ele sua pergunta é muito boa beleza panda já viu vários outros amigos aqui já viram situações como essa né como é que o Paulo já viu Ricardo Oliveira pois é olha aí que legal vamos aqui deixa eu dar um disable chat aqui um instantinho vamos olhar pra cá uma vez que algumas pessoas que até estão aqui na sala já ficaram rico pobre rico pobre rico pobre o que ele faz manda o dinheiro pra fora do Brasil alguns tem essa única alternativa então olha só que interessante quando você tem chega ao nível de diamante você tem o PIN o Anel de Ouro e o Retiro de Milionário o que é o Retiro de Milionário você vai pra algum lugar do mundo designado pela companhia onde você vai passar dois a três dias com os especialistas que organizaram a proteção de patrimônio financeira dessa empresa eles conhecem todas as estratégias globais né onde os grandes milionários desse mundo conservam mantém conservam e multiplicam o seu dinheiro então você vai entender como que o milionário permanece milionário como que aquelas famílias na França tem aqueles castelos bonitos né que são de uma única família há 300 anos entra crise sai crise entra guerra sai guerra quebram bancos quebram países e aquela família continua com aquele castelo na França no nome deles intacto bonito lindo existe um sistema de proteção de patrimônio existe um sistema financeiro que contribui pra que as pessoas que já são bem sucedidas ricas permaneçam ricas e isso é uma informação que vale ouro uma informação que poucas pessoas tem é por isso que você vê gente que fica rico pobre então é muito comum o pessoal ganhou um dinheirinho e compra o Camaro Amarelo ganhou um dinheirinho e compra uma Ferrari ganhou um dinheirinho e compra uma Porsche ganhou um dinheirinho e compra pois é aí depois o que acontece acontece algo com o negócio ele tem que vender a Ferrari ou tem que vender o Porsche ou tem que vender o Camaro Amarelo né porque não aprendeu a regra do milionário milionário não é aquele que tem um monte de carro no nome nome dele ou na casa pelo contrário ele pode usar o que ele quiser na hora que ele quiser com quem ele quiser na quantidade que ele quiser em qualquer lugar do mundo a última coisa que ele se preocupa é o preço e não tem nada no nome dele então existem estratégias que são ensinadas somente para quem chega neste nível perfeito? e é assim que funciona vamos lá algumas pessoas perguntam William já estou ganhando esse monte já fiquei rico só de olhar a apresentação já estou até gastando dinheiro se eu lhe perguntar como é que nós vamos receber esse dinheiro fique tranquilo se a companhia tem um sistema de pagamentos internacional ou seja todos vocês vão ter um sistema de cartões de débito onde você vai pegar lá do banco online da companhia transferir lá para o seu cartão hoje eu estava vendo os números são até 25 mil dólares por dia que você pode usar no débito do seu cartão ou sacar até 5 mil dólares se não me engano não até 2 mil dólares no caixa eletrônico tá bom né até 2 mil dólares por dia no caixa eletrônico em qualquer lugar do mundo é um sistema de cartões inteligentes internacionais então em qualquer lugar do mundo você vai conseguir sacar o seu dinheiro ou usar no débito até 25 mil dólares quem gostou digita aí no chat quem achou excelente digita aí no chat eu estou muito entusiasmado com isso eu fiquei muito feliz de ver os números hoje em relação a saques então se você quer usar o débito até 25 mil se você quer sacar até 2 mil diários né é perfeito perfeito isso por gentileza não precisa copiar e colar a mesma pergunta várias vezes ok isso isso aí nós vamos divulgar nós vamos divulgar as pessoas vão receber os cartões de débito direitinho cada um na sua residência por isso é importante cadastrar corretamente o cartão o cartão certinho não é bolsa família porque aqui não dá dinheiro de graça tem que trabalhar perfeito vamos lá clear chat algumas pessoas me perguntam quanto ganha sozinho fazendo publicidade depende vai de 20 a 30 dólares 20 dólares semanais em média até uma faixa aí de cento e poucos dólares a 200 dólares por semana dependendo do posicionamento e do que você está fazendo todos os dias para gerar a bonificação sozinho em casa em frente ao seu computador vai de 20 até uma média de 200 dólares por semana ok tem essa essa variação dependendo do pacote e dos serviços que você vai fazer diariamente bronze claro vai ser o menor valor em média o menor valor por semana uma média de 18 20 dólares por semana nessa faixa pode ser menos pode ser mais até chegar no ouro que avança e já sobe o valor de bonificações semanais pela publicidade para você que faz rede vamos lá executivo duplo então bateu a pontuação pin e um cruzeiro internacional aí diamante duplo já está bem está tranquilo já tem um carro bacana e aí ele já tem um cruzeiro internacional para ele e para o acompanhante essa informação também eu confirmei com o pessoal da companhia já é para o acompanhante e depois executivo triplo está lá a pontuação aí já tem um super carro de luxo já tem o pin e essa BMW até hoje eu esqueço o nome o nosso amigo me falou o nome dela mas eu acabei esquecendo aqui agora vou pesquisar e vou botar o nome dela ali dessa imagem ilustrativa para o pessoal saber como é que é tá muito bem e aí em seguida um dos últimos níveis que é o embaixador global aí já tem o pin escolhe receber uma mansão ou uma Ferrari e o anel de embaixador global e aí fica bonito né aí já fica crocante você já tem vários ganhos agora repare bem o que você teve que fazer simplesmente ter muitos associados consumindo pacotes e serviços da empresa deixa eu traduzir para um exemplo mais simples você é gerente de uma loja de sapato e você teve esse mês muitos clientes comprando sapatos entenda que a companhia não quer fugir do modelo tradicional do mercado ou seja muitas pessoas consumindo os produtos os serviços através de quem? de você só que de uma maneira gostosa de uma maneira agradável a mesma dinâmica que o Google ou o Facebook usa nós não precisamos correr atrás das pessoas simplesmente precisamos ter muitos usuários dos aplicativos muitos usuários dos serviços e aí depois embaixador global aí já é uma conversa mais particular a pessoa passando disso ela já pode ter uma participação na empresa já participa de decisões de lucros etc e o negócio fica melhor perfeito então resolvemos os problemas do mercado primeiro problema que nós resolvemos um plano de carreira para o vendedor segundo problema que nós resolvemos vou até botar aqui um plano de carreira para o vendedor só para fixar e para o pessoal segundo problema que nós resolvemos cadastro free qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode começar e ela pode fazer o trabalho e começar a gerar as bonificações então para você que estava preocupado com isso eliminamos a sua preocupação ok e terceiro terceiro problema resolvido que é o rico pobre rico pobre rico pobre você quer ficar rico você tem que aprender a se manter lá hoje as pessoas sabem as regras dos empregados que é carteira assinada FGTS INSS tem tudo decoradinho mas tem as regras dos empresários milionários e aí é uma outra regra a pessoa que não conhece essas regras é como se ela entrasse numa quadra de basquete com regra de ping pong ela perde ok então a companhia acredita nisso na promoção da prosperidade da liberdade qualidade de vida diminui a pobreza no mundo violência por ela gerada e nos aproxima da paz mundial e nos faz apaixonados pelo que fazemos então essa é a proposta da liberdade vamos estar juntos fazendo esse trabalho divulgando isso geralmente e tirando as dúvidas o próximo passo é tirar as dúvidas do pessoal suas e de todos os amigos aqui na sala para que a gente possa ir fazendo com que todo mundo tenha o conhecimento de como operar com esse projeto a nível global se você tem amigos em vários lugares do mundo qualquer lugar do mundo as pessoas podem entrar ok vamos lá digitem aqui no chat de momento perguntas digitem aqui para mim por favor algumas perguntas para que eu possa ir respondendo para você que já precisa sair da sala meu boa noite com todo carinho vamos continuar aqui amanhã eu estou de volta vamos estar novamente e aí vamos continuar respondendo algumas perguntas como eu falei essa semana é de aquecimento vou estar aqui diariamente aquecendo todo mundo tirando as dúvidas e na semana que vem ó pauleira já vai ser mais profissional nós vamos estar todo dia ali fazendo aquela apresentação para os novos porque vocês já estão aqui já vão aprender como fazer isso então deixa eu ver aqui algumas perguntas Raika colocou William de onde vem a receita para pagar as bonificações das pessoas que fazem um trabalho sozinho se todo mundo fazer isso com a empresa irá pagar muito bem excelente Raika como eu falei eu entendo a sua pergunta e provavelmente a pergunta dos demais amigos presta atenção aqui pessoal a Raika colocou essa preocupação de como gerar a receita a gente já viu até agora no mercado algumas empresas que eu tenho que usar comparação não tem como as dúvidas que estão aqui foram porque você viu algum modelo em algum lugar que funcionou ou que não funcionou e aí você criou uma dúvida na sua cabeça então para eu conseguir sanar dúvida eu tenho que usar comparação primeira comparação você viu em algum lugar Raika sistema de publicidade onde você tinha que assistir um vídeo ou postar um anúncio nos sites classificados é bem provável posso estar errado mas é bem provável que só um anúncio por dia não gere o dinheiro necessário para se pagar uma bonificação completa do jeito que algumas empresas estavam propondo tanto que umas pagavam x hoje pagam menos 2x e por que isso acontece porque enfim n motivos mas o principal o que foi feito na Libertad na Libertad já para resolver essa questão primeiro ela criou um conjunto de aproximadamente 10 tarefas diárias não é uma só são aproximadamente 10 tarefas diárias e quando ela fala que o bônus é variável vai ser de acordo com a receita que essas 10 tarefas geraram para a companhia nenhum momento Raika foi dito e nunca você vai ouvir da boca de ninguém que trabalha com a Libertad dizendo que nós pagamos um valor fixo todas as companhias que pagavam valor fixo tiveram problemas então qual a maneira da Libertad já ser honesta com você Raika é dizer pagamos variável conforme um conjunto de aproximadamente 10 tarefas que você vai executar e o dinheiro que vem para a companhia recebe ah William Gil mas eu queria um ganho fixo então peraí você não quer marketing multinível você quer outra coisa não existe isso no planeta e quando existe tem alguma coisa diferente aí vamos lá José Hilton também deve ter feito uma pergunta boa lá William referente a rede de uma pessoa que se cadastrou grátis ela tem como visualizar sua rede sim normal tanto que ela pode receber bônus do binário vamos lá Tarsiano Barros terá algum ganho fixo parecido com algumas empresas recém fechadas pois é a sua pergunta já responde recém fechadas não vamos nos comparar por baixo vamos voltar para cima vamos nivelar por cima vamos lá qual o saque mínimo boa pergunta Fábio não tem essa resposta agora vou ver para você o Zurk o ZRM colocou assim Zurk uma pergunta excelente parabéns Zurk obrigado pela pergunta ele colocou assim crime de evasão de divisas vamos lá deixa eu explicar primeiro o que é evasão de divisas você pode pesquisar no Google o Google hoje eu não sei como era minha vida antes do Google então o Google hoje responde tudo se você pesquisar no Google e perguntar assim o que é evasão de divisas é você mandar dinheiro para fora do país de uma forma ilegal ou seja sem passar pelo banco central perfeito isso é uma evasão de uma das dos critérios para evasão de divisas o que a liberdade já faz igualzinho o Google o Facebook o Skype igualzinho esse pessoal faz como é que o Skype faz eles vendem créditos eles não estão no Brasil eles estão na Europa mas se eu estiver no Brasil eu consigo comprar crédito por Skype porque eu estou fazendo uma compra internacional e eu pago uma taxa aqui do banco central que é chamada de IOF para que eu possa fazer essa compra internacional ah William Gil então quando eu compro um aplicativo para o meu iPhone esse aplicativo não está no Brasil ele está lá em Hong Kong então eu estou fazendo uma compra internacional sim eu estou pagando IOF ali do cartão de crédito está você pode ter certeza eu estou fazendo uma compra legal sim então é quando você faz uma a liberdade já o que é que ela vende ela vende os pacotes e serviços dela ela faz você faz uma compra internacional e quando você faz essa compra internacional você está pagando o IOF de movimentação internacional para o governo brasileiro perfeito? então espero ter respondido aí a altura pergunta do Zurk vamos lá aqui Keila Taberge não entendi porque é Keila Taberge eu vou abrir mais uma vez para poder responder mais alguma explicação mais alguma pergunta vamos lá o Alan a partir do primeiro mês que fizer meu cadastro como o Prata por exemplo já começa a pagar mensalidade não é só quando você for sacar do binário Alan eu quero lembrar também que amigos o processo de publicidade começa na inauguração da empresa já 12 de outubro daqui até lá o que nós vamos fazer? gerar bônus binários bônus binários que é o bônus dos formadores de rede já está disponível imediatamente vamos lá deixa eu dar aqui um disable chat quantos dias chega o cartão? Ceará boa pergunta Ceará eu ainda não tenho essa resposta agora porque os primeiros cartões ainda não foram enviados então não tenho como te responder tá bom? pergunta mais à frente daqui a uns dois meses Alessandro é binário? é isso mesmo até frio posso sacar em dólar? sim porque se você já está gerando bonificações Gabriel você já pode sacar Tenei tem vagas? tem a BMWs Eficiente Dynamics Vision nossa valeu Anderson obrigado viu Keila William onde está a sede desta empresa? excelente pergunta Keila obrigado viu bem essa é uma companhia internacional então o que ela faz para operar a nível internacional? não dá para atender todo mundo em fuso horários diferentes por exemplo aqui na Itália já é 2h15 da madrugada do dia 3 para vocês no Brasil por exemplo é 22h 10h15 ainda do dia 2 então na Ásia agora deixa eu ver meu celular aqui na Ásia agora se eu não me engano é 9h15 da manhã de amanhã então o que a companhia faz? ela tem seus serviços espalhados pelo mundo serviço de atendimento ticket de suporte em um lugar do planeta serviços administrativos em outro lugar do planeta serviços financeiros em outro lugar do planeta então ela se estruturou tem suas bases sólidas em vários lugares do planeta para conseguir atender a todo mundo nós estamos falando de um negócio global é diferente de eu falar de um negócio nacional que por exemplo está com escritório ali em São Paulo pronto de São Paulo você atende o Brasil inteiro porque basicamente o Brasil só tem um fuso horário tem dois fuso horários de uma hora de diferença no Nordeste e para o restante do país agora quando você trabalha a nível global você tem que levar em consideração que tem países que estão 12, 13 horas à frente então ela tem essas bases em vários lugares do planeta tá bom? vamos lá tem ganho fixo? o Alessandro perguntou amigos por gentileza eu gostaria muito que quem contou para vocês essa historinha de ganho fixo olha a pessoa que contou ela provavelmente está muito arrependida porque o que sempre existiu no mercado é ganho variável o Sérgio pergunta posso cadastrar pessoas fora do Brasil? pode Sérgio tanto que é uma empresa global você pode cadastrar a gente na Argentina no Chile, Paraguai Uruguai, Canadá na Malásia na Singapura na Itália na Espanha Portugal onde você estiver em qualquer canto do mundo qual é a perna que recebemos de derramamento o Ricardo perguntou você tem que ver com quem te patrocinou tá? isso o Zurk fez outra pergunta olha eu queria dar os parabéns para o Zurk novamente pela pergunta que ele fez aqui vamos lá ele pergunta assim qual é a garantia né? deixa eu dar um disable chat aqui rapidamente vamos lá qual é a garantia de não bloqueio da empresa ou das bases dela pela justiça né? governo brasileiro então Zurk o governo brasileiro corresponde domina ou responde por tudo aquilo que está no território brasileiro e não que está fora do território brasileiro e aí você poderia perguntar mas o Iria então vocês estão fugindo do Brasil? não pelo contrário nós só queremos que que outros países que não tem essa conduta de primeiro você está errado para depois você mostrar que está certo nós fomos para esses países a companhia se instalou em diversos locais justamente em jurisdições que primeiro vai te chamar para conversar e você vai ter que mostrar sua empresa seus relatórios seu sistema né? e não vão fazer como fizeram no Brasil que foi lá olha só você é culpado peraí vem cá tranca tudo fecha site bloqueia as contas deixa seus afiliados tudo sem receber dane-se os afiliados é isso que o governo brasileiro fez dane-se os afiliados eles vão primeiro fechar a empresa e agora você tem que provar tá aí ó as empresas tendo que provar que são inocentes né? então o que a Libertad já fez foi não participar dessa brincadeira de mau gosto por isso ela se estruturou no mundo inteiro então ela não corre esse risco das empresas brasileiras ela conseguiu pular ok? vamos lá Ricardo Oliveira pode explicar melhor o binário? o binário é igualzinho qualquer outra companhia Ricardo você paga a empresa paga até 30% pela perna menor pelo movimento que você está fazendo na perna menor ok? mais detalhes a gente pode conversar pelo Skype fazer tutoriais ok? está gravando o iliantor Alan posso me calar sai com um bronze formar minha rede fazer upgrade para prata? pode vamos lá Francelino pergunta assim quem é o dono da companhia? muito bem obrigado pela pergunta nós temos as pessoas perguntam assim quem é o dono da empresa? primeiro eu gostaria de responder fazendo outra pergunta como a gente usa sempre como base de comparações vamos pegar uma empresa aqui internacional muito famosa quem é o dono da Herbalife? vou dar 1, 2, 3, 4, 5 segundos ninguém vai saber me responder porque é um conjunto de investidores internacionais que se reuniram e são donos da Herbalife ele tem um CEO tem um presidente lá que é o Michael C.O. Johnson onde ele responde pela companhia a LibertaJá ela reúne as mesmas características de uma empresa bilionária ela tem investidores que inteligentemente mostraram a estrutura da empresa a nível internacional o que muitas não tem competência de fazer então ela fez isso criou sua estrutura internacional de proteção jurídica e financeira e ela tem um diretor de expansão global e seus demais departamentos e diretorias pelo mundo todo ok? vamos lá deixa eu ver aqui tem vaga nos 300 tem que confirmar sabe a respeito dos serviços o que eu venderia nas próximas semanas vamos divulgar como pagar a adesão está sendo excelente pergunta vamos lá como pagar a adesão do prata ou do ouro o que você pode fazer? procurar sua linha ascendente ou seja seus patrocinadores acima e ver com eles quem já tem bônus disponível do binário que já está gerando os binários então quem já tem bônus disponível e você pode já ver com eles para que eles façam a adesão ali do pacote para você porque o serviço de boletos como a empresa vai ser lançada no dia 12 de outubro até o meado agora em aproximadamente 10 a 15 dias a empresa já vai ter disponível o serviço de boletos você imprime o boletinho vai no banco vai pagar aí vai estar lá o IOF porque você está fazendo uma compra internacional respeitando as leis internacionais e aí vai gerar para você o dinheiro disponível no banco virtual para você comprar o seu pacote enquanto o boleto não está disponível repito veja com a sua linha ascendente mas já se posiciona já faz seu cadastro vamos lá sobre a respeito do serviço consigo ganhar sozinho consegue consegue enfim dinheiro para fazer o peguele de prata se você trabalhar rede forte fazer bastante venda beleza marco céu estou chegando na Itália venha pode vir perfeito então amigos basicamente essas são as dúvidas muito acho que as perguntas mais fortes eu já respondi por gentileza sem links na sala sem links na sala qualquer sala de conferência tem essa regra básica cadastrar com ID ID de identidade o site em português pede CPF mas é ID vai ser trocado lá ID de identidade tem derramamento? tem se o seu patrocinador acima estiver trabalhando aí sim perfeito olha só vou desabilitar o chat aqui um instantinho só vou ler mais algumas perguntas para encerrar nosso encontro de hoje Lucas Ramos pode colocar a identidade qual é a perna que recebe mais derramamento? meu patrocinador é você não sei Ricardo tem que verificar lá no username que você se cadastrou qual é o se foi eu então beleza tem que verificar lá no username que está cadastrado e qual é a sua perna de derramamento tem que verificar isso depois você me chama no Skype para a gente verificar com qual username você se cadastrou e aí a gente consegue consultar no sistema verificar direitinho qual é a perna que recebe o derramamento tem derramamento? tem depende do trabalho do seu patrocinador se eu começar como free e depois migar para prato ou ouro meu contrato se renova também quando se fala de dólar vai ter variação no preço de entrada também para o recebimento é sempre pelo câmbio do dia tanto para enviar quanto para sacar é sempre pelo câmbio do dia perfeito vamos lá deixa eu ver aqui como funciona as gerações da empresa o nível no nosso caso não é nível isso aí vamos deixar para o treinamento mais avançado que é o treinamento de rede que a gente explica a diferença entre geração e nível mas basicamente geração é aquilo que você colhe independente da pessoa que estiver em qualquer posição da rede se for seu patrocinado patrocinado cinco níveis abaixo dele tá bom deixa eu ver ok beleza mais perguntas a gente continua amanhã de qualquer forma tem conferência amanhã de novo e deixa eu descansar um pouquinho aqui já é 2h23 da madrugada está na hora de dormir aliás vai dar para 3h pois é tá bom então amanhã às 21h pelo horário de Brasília vamos estar juntos de novo deixa eu descansar um pouquinho deixa eu dormir um pouquinho amanhã você vem aqui e me faz pergunta sobre declaração de imposto de renda sobre contrato sobre presidente isso tá bom amanhã você me chama de novo e a gente conversa mais tá qualquer coisa me chame lá no skype é o will.gill deixa eu botar aqui o will.gill ou me procura no facebook e a gente vai se falando tá bom digite aqui o seu boa noite para todo mundo grande abraço um abraço marco sep boa noite estênio boa noite jovem seja bem vindo anderson barreto um abraço vou estar em portugal essa semana ainda eu tenho que dar itália para portugal é isso aí perfeito muito bem amigos é isso aí um grande abraço do william gill e nos encontramos amanhã libertar para todos vocês ok liberta já até mais amigos tchau 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 tchau